Oi, no vídeo de hoje eu vou fazer um panorama bem didático sobre como você pode remover o fundo de uma imagem, como eu estou fazendo agora com essa imagem aqui, note que não tem mais fundo, como você pode pegar uma imagem com um fundo um pouquinho mais complicado e inserir ela em uma outra imagem. Vamos lá? Esse é um dos temas mais pedidos, como você remover o fundo de uma imagem. Na prática, o que consiste em uma remoção da imagem? Consiste em você selecionar o fundo e apagar ele destrutivamente, apertando o DEL ou através de uma máscara. Vou mostrar para vocês. A gente tem aqui uma imagem simples, por enquanto, um fundo branco com uma bola azulada na frente. Então, se eu quiser remover o fundo, na prática, eu posso selecionar qualquer ferramenta de seleção, por exemplo, ferramenta de seleção rápida. Eu vou selecionar o fundo aqui, de forma muito rapidamente, porque é o nome da ferramenta. E aí, se eu apertar DEL, eu removo o fundo, aperto CTRL D para desfazer a seleção. Claro que isso é uma forma destrutiva. Uma segunda forma mais elegante de você fazer isso é você não agir destrutivamente. Eu vou apertar CTRL Z algumas vezes, certo? E uma segunda forma é você selecionar não o fundo, e sim o assunto principal. Eu vou fazer a seleção aqui da circunferência. E aí, apertar em criar máscara. Que ele vai criar uma máscara só com o que é seleção e vai remover o resto. Só que ele não vai remover permanentemente. É o conceito de máscara. Ele vai justamente ocultar para você fazer ajustes posteriores. Essa é a forma com que isso trabalha profissionalmente quando você remove fundo ou edita alguma área selecionada no Photoshop. Então, na prática, esse vídeo vai servir como um index de outros vídeos mais profundos que eu fiz acerca de seleção de imagens e acerca de técnicas mais complexas para você remover o fundo. Porque trabalhar com uma imagem dessa é muito simples. É simplesmente um fundo branco com uma bola azul. É muito tranquilo de remover o fundo. Mas na vida real, não é assim. A gente tem imagens que dão mais trabalho. E basicamente, o trabalho vai ser selecionar. Porque remover o fundo é isso que eu falei agora para vocês. Essas duas formas. E eu tenho vídeos super aprofundados sobre as ferramentas de seleção. Como você pode selecionar. E como funcionam as máscaras também. Está aparecendo no izinho acima direita. Se você clicar, você vai ver um index de vídeos bacanas e mais profundos para você melhorar a sua seleção. E poder remover o fundo com mais eficiência. Mas vamos lá. Vamos continuar com o nosso tutorial aqui. Uma outra forma de você remover fundos de determinadas cores é através dos modos de mesclagem. Que eu também já tenho vídeos aqui. Então, eu tenho duas imagens aqui. Essa. E essa. E eu quero inserir esses elementos de luz nessa imagem aqui. Então, eu vou apertar CTRL A para selecionar tudo. CTRL C. Vou para essa imagem. CTRL V. E está aqui a nossa imagem. Só que seria muito legal que o que fosse mais escuro fosse embora para eu poder ver a foto original. E aí, a gente sempre que tiver uma imagem com cores escuras ou fundo preto. E a gente quer remover o fundo. Remover o fundo preto. Você muda o modo de mesclagem de normal. Para qualquer modo de mesclagem do grupo clarear. Que é clarear ou divisão. Na verdade, esses cinco funcionam. Mas o clarear e o divisão são os mais utilizados. Nesse caso aqui, eu vou usar o divisão. E vou diminuir a opacidade. Quero uma luzinha, mas não muito. E aí, eu consigo, com o modo de mesclagem, remover o fundo também de certas imagens. Nesse caso, eu removi os fundos pretos. E se você tem uma imagem com efeitos contrários. Ou seja, que tem o efeito e está em um fundo branco. É só, não é o caso aqui. Mas é só, ao invés de clarear e divisão. Você alternar entre o modo escurecer e multiplicação. Se o fundo for branco, vai dar certo. Ok? Uma outra forma instantânea de você remover um fundo da imagem. É o seguinte. Você vai desbloquear a camada plano de fundo. Se estiver bloqueado com esse cadeadozinho. É só apertar. E você vai na aba propriedades. Ah, mas no meu Photoshop não está aparecendo essa aba aqui. É só você vir aqui em janela e clicar em propriedades. Tá bom? E na aba propriedades das versões mais novas do Photoshop, tem um botão. Remover plano de fundo. Clicou. Esperou. Ele removeu. Está aí uma remoção bastante competente desse plano de fundo. E aí, se eu quiser, por exemplo, eu posso copiar essa camada. Vou clicar com o direito aqui. E duplicar camada. E agora eu vou selecionar uma outra imagem. Que é uma imagem de gramado. E aí, quando for para a minha imagem de gramado. Vai estar lá o nosso sujeito com uma mascarazinha. Porque é isso que faz quando a gente clica em remover plano de fundo. Ele não remove destrutivamente. Está aqui a máscara. Se eu apertar shift e clicar na máscara, volta todo o fundo branco. Não é isso que eu quero. E aí, ele fez a nossa remoção com apenas um botão. O botão remover plano de fundo. Uma outra forma de você remover o fundo. Principalmente se você não tem a versão mais nova do Photoshop. E não tem essa versão aqui. Essa função remover plano de fundo. É a função selecionar assunto. Você vai aqui em selecionar assunto. E ele vai fazer uma seleção do que ele acha que é o principal da foto. Muitas vezes ele consegue. Ele fez a seleção aqui. E basta eu clicar em máscara. Que ele faz o mesmo procedimento. Ok. Vou voltar agora para a camada aqui do gramado. Se você for dar um zoom aqui nessa imagem. Você vai ver que ele fez uma seleção bastante competente. Só que cabelo é o grande problema da inteligência artificial do Photoshop. É muito difícil você selecionar cabelo. E tem algumas formas de você conseguir melhorar a seleção de cabelo. Uma delas é através da função selecionar e mascarar. Ou select and mask. Ou nas versões mais antigas, refine edge. Ela se encontra no submenu aqui em cima. De qualquer ferramenta de seleção. Se você estiver na ferramenta pincel por exemplo. Ela não tem. Mas qualquer outra ferramenta de seleção laço. Vai estar aqui o selecionar e mascarar. E se você clicar nela. Eu já tenho um vídeo bem profundo sobre o selecionar e mascarar. Mas algumas funções aqui ajudam você com a seleção de cabelo. Se você for aqui para essa segunda ferramenta. Ferramenta pincel para refinar borda. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Você passando pelo cabelo. Ele faz um trabalho bastante competente. Para você conseguir selecionar bem o cabelo de uma imagem. Olha que legal. Uma outra coisa que pode ajudar. É você deslocar a aresta. Você deslocando a aresta mais para cá. Ele come um pouquinho a seleção. Fazendo com que qualquer sobra branca vá embora. Ou você pode deslocar a aresta positivamente. E aí tudo aparece de novo. Então vale a pena um leve toque de deslocar a aresta aqui. Coisa de 15% menos 15%. Fica bacana. Aperto em ok. E agora a gente tem uma seleção bem mais bacana. Com o cabelo agora melhor selecionado. Vou apagar essa máscara aqui para mostrar mais uma ferramenta bacana. Que eu aposto que você não sabia. Clico com direito. Excluir máscara de camada. Volta ao fundo branco. Eu vou fazer agora um ajuste destrutivo. Eu quero selecionar primeiro de forma com mais qualidade o cabelo dele. Para depois selecionar o assunto e criar a minha máscara. E aí tem uma ferramenta que pouca gente conhece. Chamada ferramenta borracha de plano de fundo. Vou colocar uma tolerância aqui de 50%. Que basicamente é o quanto ele vai diferir o fundo do não fundo. E aí eu clico onde eu acho que é fundo. Ele remove destrutivamente esse fundo. E coloco ele em direção ao cabelo. E ele não vai apagar o cabelo. Porque o cabelo está em uma cor completamente diferente desse branquinho do fundo. E aí eu vou fazendo isso só na região do cabelo. Porque o resto ele consegue selecionar com facilidade. O cabelo aqui é o ponto crítico. Você tem que ter um pouquinho de cuidado para não pegar no rosto dele. Mas o que é cabelo ele vai preservar. E vai apagar o que é fundo. E agora sim eu repito o procedimento selecionar assunto. E ele vai desconsiderar essa região aqui do cabelo. E eu clico em máscara quando ele selecionar. E agora seleção perfeita com o cabelo bem selecionado. Graças a essa ferramenta borracha de plano de fundo. Eu aposto que você não conhecia. Um outro desafio de quando você está querendo remover o fundo para colocar em outro lugar. É a tonalização da cor. A gente nota que ele está em uma cor. Um padrão de cor diferente desse. Eu já tenho um vídeo mostrando em detalhes como a gente pode aproximar. Mas eu vou pincelar aqui nesse vídeo de forma muito rápida. É a função corresponder cor. Você vai em imagem. Ajustes. Corresponder cor ou match color. Certo? Onde diz origem. Você vai colocar a imagem que você está. No caso essa aqui. Ok. Pode notar que ele ficou completamente verde. E para isso que existem esses ajustes aqui. Primeiro a gente pode clicar em neutralizar. Para ele não exagerar tanto nas cores. E vai ser em atenuar que você vai fazer a maior parte do trabalho. Você pode colocar em atenuar 100%. Que tudo volta ao normal. E aí você dá um ó. Vai mexendo aqui. Até ele ficar com a tonalização que você quer. No caso eu gostei aqui dos 74%. E ainda você pode deixar ele mais escuro. Ou mais claro. Dependendo de como você quiser. E mais colorido. No caso menos colorido aqui. Ou mais colorido. Também de acordo com o seu gosto. Antes. E depois. Veja como ele fica mais dentro da imagem. E aí você pode perguntar. Poxa. Mas você só trabalhou com a imagem de fundo branco. É muito fácil. Como é que eu faço para uma imagem. Que não esteja em fundo branco. Pois bem. Procedimento já é esse. É exatamente esse que eu mostrei. Mas eu vou pegar uma imagem. Como essa aqui. E aí a gente vai remover o fundo. E tentar colocar lá em gramado de novo. Vou apertar CTRL A. Selecionar tudo. CTRL C. Vamos voltar para gramado. CTRL V. Está aqui o nosso cara. Vou para a ferramenta mover. E colocar um pouquinho para baixo. Beleza. E vamos fazer a remoção do fundo. Eu posso. Tem várias formas de fazer isso. Mas vamos lá. Remover plano de fundo. A forma mais simples possível. E ele removeu. Faltando apenas um pouco de ajuste. Nessa questão do cabelo aqui. E aqui um pouquinho. Então eu vou para a máscara. Eu vou para a ferramenta pincel. Ou B. A cor vai ser branca. Eu vou apertar X. Para alternar as cores de frente e fundo. E vou pintar de branco isso aqui. Porque ele fez uma falinha. Agora sim. No cabelo. Eu vou para aquela ferramenta. Select and Mask. Qualquer ferramenta de seleção. Pode ser essa aqui. Só para habilitar esse botãozinho aqui. Selecionar e mascarar. Já estou na ferramenta. A ferramenta que eu mostrei no começo do vídeo. E vou pintar aqui. No cabelo. Para ele dar uma refinada nesse cabelo aqui. Legal. E aí eu posso se eu quiser. Deslocar a aresta. Em valores negativos. Mas ele vai comer bastante o cabelo. Não é isso que eu quero. Eu estava achando 0% bom. Posso deslocar um pouquinho. Coisa de 2%. Eu posso deixar um pouquinho mais suave. Esse trabalho de refinar a aresta. Coisa de 1%. Se quiser eu posso também clicar em descontaminar cores. Que aí ele tende a eliminar um pouquinho o branco do fundo. Antes. E depois. Nesse caso eu gostei. Descontaminar cores. E aí eu escolho a saída. Nesse caso eu prefiro a saída nova camada com máscara de camada. Clique em ok. E aí a gente fez uma seleção. E inseriu esse sujeito que estava em um fundo complicado. Que era esse aqui. Nessa imagem. Eu devo dizer aqui também. Que existem formas bem mais complexas. De você remover fundo. Para imagens mais complexas. Como o comando blend if. Ou mesclar si. E a seleção de canais. Inclusive está aparecendo agora. No momento. Um pouco dessa técnica de seleção de canais. Eu já tenho vídeos mostrando com profundidade. Eu não vou mostrar aqui novamente. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas. Eu deixei todos os links. Das ferramentas mais complexas de seleção de fundo. Na descrição desse vídeo. Beleza? Se você gostou do vídeo. Curte. Compartilha. Que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção. E boas fotos. Tchau. 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 Tchau.